Pessoal, hoje a nossa conversa é sobre militarismo. Forte tendência dos anos 90, vira e mexe, ela tá de volta. Direto dos quartéis, engana-se quem pensa que só a estampa camuflada faz parte do militarismo. Looks em tons de verde militar e um mix de camelo podem deixar você na trend da estação. Aposte em parcas, jaquetas, shorts e muito mais. Se quiser deixar o look mais chique, aposte em tecidos elaborados, como a seda. E se quiser uma pegada mais esportiva e cool, combine o militar com o jeans. Crie sobre posições, volumes e texturas. E não esqueça, essa é uma tendência unissex. Homens e mulheres podem usar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!